Olá, meus unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim fazer o vídeo mais pedido na história deste canal. Sim, o mais pedido. Vocês já devem saber qual que é, porque vocês leram o título. Meu material escolar 2017. Quer ver meu material? Tá tão fofinho! Então, vamos lá? Então, a minha mochila deste ano é essa aqui de costas, lindérima, da Kipling. Ela é um rosa bem bonitinho, assim que nem tá na câmera. Ó, uma caquinha. Ela é grande, de todas as mochilas é. E o nome é Cedric. Ela é bem grande, tem muitos repartições, acho que tem cinco, se eu não me engano. E como é minha mochila, ela não tem estampa, ela é lisa. A minha avó, que me deu essa mochila. Muito obrigada, vovó e vovô, pela mochila, eu gostei muito. Como ela é lisa, eles resolveram comprar esse pin pra pôr no zíper. Ó, ele dá pra você tirar e comprar mais na loja. E botar em todos os zíperes. Também é da Kipling. Então, vou mostrar os detalhes pra vocês. Tem esse primeiro bolso, que ele tá vazio a mochila. Ele é grandinho, eu vou tocar a minha estralha aqui. E tem esse outro bolso, que ele é bem grande. Então, tem isso aqui. Eu não sei, porque a minha última mochila daqui, Pri, foi de rodinhas. Então, não tinha esses bolsos com isso aqui. Se alguém souber pra que serve isso, deixem aqui nos comentários. Ele tem várias bolsinhas pra pôr, ó, celular, enfim. E esse mega gigante, que é onde eu vou guardar a maioria das coisas. Tem espaço pra pôr notebook ou caderno. E rega, essas coisas. E tem esse outro bem aqui atrás, que é só pra pôr dinheiro. Mas eu vou guardar com provavelmente fone. E tem mais um desses aqui desse ladinho. Então, vai ser bom, porque eu não vou ter que ficar tacando tudo no meio da mochila e ficar uma zona. Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu dicionário. É este daqui. Eu personalizei. Se vocês quiserem que eu ensine a fazer no canal, é só comentar. Ele é um Michael's, eu acho que tá lá, ó. Assim. É do ano passado. E como eu não aguentava mais aquela capa normal, eu personalizei sozinha. Usei feltro, florzinha, fiz um chifre de unicórnio. Atrás tem esse rabinho, bem fofo. E é normal. É só porque a capa tava meio acabada e eu decidi transformar ele. Agora eu vou mostrar minha agenda. Minha agenda é essa aqui, linda, da Tilibra. Parece muito da Capricho, né? Mas não é, gente. Love Pink, o nome. De 2017. É bem Tumblr essa agenda, eu achei. Daí aqui é assim, a contracapa. Daí tem o bolsinho, tudo. Adesivo. Adesivo. Então, enfim. Capinha. Calendário. Dez segredos sobre mim. Dá pra você escrever. E as páginas são assim, ó. Normais. E por mês mudam, ó. Tipo, essa é assim. E a do outro é assim. E a do outro é assim. Enfim, eu adorei essa agenda. E é o primeiro que eu compro desse modelo. Eu acho que é de 2017 esse modelo. Agora, esse caderninho, a minha escola não pediu. Eu tinha em casa. Eu nunca usei. Que ele é da Disney Coutts. Da Minnie. Que eu comprei só pra fazer a revisão das provas. Então, ele é bem básico. As folhas são normais. Ó, Minnie Adorable. É muito fofinho. Daí eu fiz assim, ó. Eu botei. Oi, caderno da Malu. Tudo banco antigo. Porque eu amo as bacanas. Falando nisso, eu vou no encontro delas. Que vai ser dia 10 de janeiro. No Balneário Shopping, na Estúdio Z. Se vocês forem, vocês podem me encontrar lá. Vai ser super legal. E as folhas são assim, normais. Agora, os cadernos. Que eu sei que vocês amam. Oi, meninas. Este aqui é meu caderno de português. Ele é do Tsum Tsum. Que é a coisa mais fofa do universo. A Marina, minha amiga, vai amar esse caderno. Tenho certeza. Porque ela ama Tsum Tsum. Daí tá escrito Tsum Tsum. Daí tem esses Tsum Tsum. Ó. Tem vários. Atrás é assim. Tem a bundinha deles. Coisa mais fofa. Daí a contracapa. Deixa eu ver. Eu acho que é branca. Não. Tá escrito Tsum Tsum. Daí aqui tem aquele envelopinho. Que eu amo. Atrás é assim. Os adesivos são a coisa mais fofa. Vai dizer. Daí aqui os dados pessoais. Que eu ainda não preenchi. Que eu comprei esse caderno hoje. Mais dados pessoais. E a folha é basicona. Que eu gosto também assim. Bem fofa. Daí esse outro caderno também do Tsum Tsum. Só que muda a capa. Esse aqui tem princesas. E mais personagens femininos. Que é o de matemática. Dentro é a mesma coisa. Então eu nem vou mostrar pra vocês. Só muda aqui os personagens. Mesma coisa. Agora é o meu caderno de redação. Que é esse aqui. Da Dark Trend. Muito, muito lindo. De Paris. Mas é a mais linda, gente. Daí é de espiral todos. Porque eu não gosto de caderno de... Ah não. Eles são... É. Eu não gosto de caderno de broxúria. Daí aqui tem meus dados pessoais. Que eu não vou mostrar, né. Tem... Aqui atrás. Esses outros dados pessoais. Mas assim dá pra mostrar. E eu fiz essa abertura no meu caderno aqui. Caderno da Malu. Quando eu desenhei algumas coisinhas. Bem fofuxo. E esse é meu último caderno. Que é o muito, muito lindo. Eu amei demais. Que também é da Dac, eu acho. Ou... É, acho que é. Ah, é. E é da construção So Cute. Olha, dessa estampa. Muito linda, ó. De elefantinhos. Azul. E é o espiral da rosa. Daí tem... Celastique. Esse caderno vai ser de geografia, história, geometria. E tem mais uma matéria que eu não lembro. Daí ele é de... Dez matérias. Duzentas folhas. E o resto... Todos os outros são de uma matéria. Daí, o ruim desse caderno é que não vem a envelopinha. Mas vem esse plastiquinho que também é bem bom. Ó. Os adesivos são bem fofos. É que não é adesivo de carinha. É mais pra você marcar as coisas mesmo. Daí dados pessoais. Que é igual o outro da Dac. E eu fiz essa entradinha aqui. Eu desenhei esse cupcake, um alien, escrito caderno da Malu. E eu desenhei em todas essas letrinhas. Ó, um donut, escamas, uma sereia e um aquário. E o ponto é o subjetivo. Eu desenhei esse unicórnio em homenagem a vocês. E fiz esse mundinho. E as folhas são iguais a daquele outro. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha régua. E meu transferidor. Porque é óbvio que eu vou deixar o estojo por último. Que eu sei que vocês amam. Ó, essa régua da Léo e Léo. Que é aquelas... Estica. Eu acho melhor. Porque senão eu quebro. Eu já quebrei três réguas. Só em 2016. Esse transferidor é normal. Nem podia existir, né? Desses flexíveis. Mas não tem. Então é 780. Este meu estojo maravilhoso. Que eu comprei no Instagram. Por um user chamado Loja Doce de Papel. Eu encomendei. Chegou em 10 dias. A coisa mais linda, ó. De unicórnio. Com íris. Donuts. Coisa mais fofa, gente. E aqui... Vou mostrar o que tem dentro. Tem bastante coisa. Tem minha cola bastão. Que é da Scott. Meu lip paper. Com fita. Ou corretivo. Como você quiser se chamar. Meu pontador. Da Faber Castell. Essas duas borrachas que eu ganhei da minha amiga Sarah. Da Mercur. Tem a branquinha. E a rosa. Eu vou levar várias borrachas. Porque senão... Não... Sempre acaba. E eu fico com medo. Na hora da prova não tem. Essa outra é da Faber Castell. É isso de borracha. Tem esse outro lip paper. Que é líquido. Meus post-its. Os post-its são do ano passado. Porque... Eu não usei quase. Esse da Neon. Que é setinha. E esse aqui. Que esses primeiros estão sujos. Mas os outros estão limpinhos. Que dá pra apoiar na mesa. Minha tesoura. É da Tramontina. Assim. É boa. Porque ela tem borrachinha. O meu compasso. Que é da Muppet. Sei lá como vocês falam. Ele é um compasso simples. Que tem borrachinha. E daí aqui. Tem mais um grafitezinho. É pra geometria. Mas a gente não vai usar muito. Eu tô indo pro sexto ano, tá? Eu esqueci de avisar. No outro vídeo de material eu não avisei. Vocês ficaram me perguntando. Porque eu esqueci de avisar. Eu tô indo pro sexto ano. Eu vou estudar de manhã. Eu estudava tarde. Esse ano eu vou de manhã. Eu tô muito feliz. E aí eu vou continuar na mesma escola. Esses dois marca-texto. Olha aqui. Da Fabra Castel. Que é do ano passado. Porque eu não usei. Super gel. Minha lapiseira. Verde água da Fabra Castel. Vou levar dois apontadores. Esse aqui eu ganhei na minha amiga Sarah. Tem mais dois desses. Só que eu não vou levar cinco apontadores. Pra esconder. O outro eu já mostrei. Daí essas canetas da Fabra Castel. Espero gráficas. Duas azuis. E uma preta. Eu gosto dessas da Fabra Castel mesmo. Tá, gente? Daí essas duas aqui. Eu também gosto muito. Que eu leio da minha amiga Sarah. Fui muito feliz com a minha amiga Sarah. Porque eu não tive que comprar. Uma vermelha e uma azul. Da Bic. Simclean. Eu amo essas canetas. Porque elas são de pontinha. Daí de caneta colorida. Eu tenho. Esta vermelha. A rosa. A verde escuro. A verde claro. A laranja. A marrom. Outra laranja. Outra marrom. Essas desse tipo de pontinha. São da Paper Mate. E as outras são da... Pera. Não consigo ver, gente. Stendler. Daí da Paper Mate. Tem mais essa vermelha. E essa preta. Com pontinha bem fina. Que é ótima. Daí essa é da Stendler. Azul. E agora. A última coisa desse estojo. É lápis de escarifé. Que eu tenho... Ótimo. Muitos. Ó. Vários. Todos são da Faber Castel. Estes aqui são da coleção Metalizado. Estes dois são da Neon. Coleção Neon deles. Este aqui também é da coleção Neon. E estes dois. Que é da coleção Pastel. Da Faber Castel. Que tem essas portinhas que eu decidi comprar. Agora vamos para o último estojo. Que é esse aqui da Kipling. Muito fofo. Que ele não é o de centenhos. Eu acho que é de cinquenta. Que ele é menorzinho do de cem. Que tem esse macaquinho. Que o nome é... Sonja. E ele é dessa estampinha que tem glitter. Deixa eu abrir para mostrar. Deste lado tem minhas canetinhas. Eu não peguei todas do estojinho. Porque não coube. Então aqui só tem nove canetinhas. São essas pontas... Vai e vem da Faber Castel. Que para mim é a melhor canetinha. Essa da ponta vai e vem. Vem. Senão me estrago tudo. Daí aqui tem esse de esticeira. Da Faber Castel. Que eu comprei. Para fazer aquele vídeo da Sofia. É o primeiro dia de aula da minha baby reborn. E eu não usei. Então eu já tinha novinho. Aqui em casa. Junho. Que tem mais essas três cores. Essas três canetas metalizadas. Da Faber Castel. Eu ganhei também a Dinda. A ponta delas é assim. Bem boa. Para fazer título mesmo. Fica lindo. Daí tem esse apontador. Que veio com os lápis. Que a minha avó me deu. Que ela comprou. Ela e meu vô. Foram para a Alemanha. Para uns outros lugares. Eles compraram os lápis de cores. Da Faber Castel. De 30 cores. Devei esse apontador. E veio. Todas essas cores. Olha que lindo gente. Que linda essa cena. Olha. E usa a Faber Castel de lá. Olha que da hora. Tem um espacinho para tu pôr o nome. Então eu não vou precisar de etiqueta. Gente. Esse foi o meu material escolar 2017. O vídeo ficou um pouco longo. Mas valeu a pena. Não é? Eu queria avisar para vocês. Que o último vídeo. Eu falei do meu grupo. Do grupo que eu participo. Tudo em Mania. Está sorteando uma mochila da Kipling. Se você gostou da minha. Imagina. Você pode ganhar uma também. Então fiquem ligadinhos. Que daqui a pouco eu vou passar as regras para vocês. Num dos próximos. Dê um gostei nesse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal. Beijão. Me sigam nas minhas redes sociais. E tchau. E tchau.